Senhor Presidente, deputado Carlos Monato, colegas deputados e deputadas, nós estamos aqui para votar a medida provisória 793. Essa medida provisória, ela é uma medida provisória de extrema importância para os nossos agricultores, seja eles pequenos, médios ou grandes. Essa medida provisória, caso nós não aprovarmos ela no dia de hoje, aí eu quero me dirigir aqui aos meus colegas deputados, especial da bancada do Partido dos Trabalhadores, que eu vejo aqui muitos deles aqui presentes, essa medida provisória, caso nós não aprovarmos ela no dia de hoje, ela, a partir de amanhã, ela cai. E no momento que ela cair, todos os nossos agricultores que estão com problemas no fundo rural, porque o que é que eles estão querendo? Eles estão querendo, não é simplesmente que seja perdoada a dívida, não, pelo contrário, o que eles estão querendo são juros justos, essas multas, que elas sejam revistas ou que sejam reduzidas, para que eles possam pagar. Agora, veja bem, se nós não aprovarmos essa medida provisória no dia de hoje, a partir de amanhã, essas dívidas irão para a dívida ativa da União. Automaticamente, todas as propriedades desses agricultores vão ser penhoradas. E aí, acabou-se aquilo que o produtor tem de melhor que a sua propriedade. Eles vão ter, eles não vão conseguir mais fazer empréstimos. E aquele alimento que chega na mesa das pessoas, aquela produção que são exportadas, que vem segurando o produto interno bruto do Brasil, simplesmente nós vamos sim, vai ser um caos na vida dessas pessoas. Então, eu quero pedir a todos os colegas, deputados e deputadas, para que eles venham ao plenário, para que nós possamos, no dia de hoje, aprovarmos essa medida provisória, porque aqueles que for contra essa medida provisória, automaticamente, está sendo a favor, a favor de quem? A favor de quem quer cobrar juros altos, de quem quer cobrar multa, de quem quer prejudicar os nossos agricultores. E um detalhe, isso não é para rico, isso é para quem deve até 15 milhões de reais. Só para os senhores e a senhora terem ideia, a JBS devia 3 bilhões de reais e já negociou a dívida deles. Isso é só para os pequenos e médios produtores. Então, eu peço aos colegas deputados e deputadas que vamos permanecer no plenário hoje. Vamos fazer justiça, vamos ajudar a quem nos ajuda no dia a dia, porque essa medida provisória, deputado Carlos Manato, é de extrema importância e eu gostaria de pedir ao nosso presidente Rodrigo Maia, ao nosso deputado Carlos Manato, que está presidindo, que no dia de hoje, a partir das 8 horas, com certeza, nós vamos ter um quórum, um pleno aqui nessa casa, que nós permaneçamos aqui até aprovar essa medida. E eu gostaria de dizer também que na última, no dia 21, agora, quarta-feira passada, nós aprovamos na CCJ o fim do foro privilegiado. Agora vai ser criada uma comissão, essa comissão vai debater e automaticamente o foro privilegiado estará depois do nosso trabalho com os dias contados. Era isso, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, muito obrigado.